DJ Anderson do paraíso é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido Ela ficou muito bolada, me viu contra a novinha Me bloqueou do ato, fala o sonho da minha vida Não precisa ficar com raiva, presta atenção menina Presta atenção garota, sabe que sou puto por sexo O Anderson é sem gracinha, foi empurrando na espiranha Que que dizer dá xerequi Porque sou puto por sexo Coismo que é sem gracinha, foi empurrando na espiranha Que que dizer dá xerequi Sabe que sou puto por sexo O Anderson é sem gracinha Foi empurrando na espiranha Que que fizer dá xerequi Que quiser dá xerequi Que que dizer dá xerequi Foi empurrando na espiranha Que que dizer dá xerequi Cita xita se a vontade aqui E na favela tem liberação de dzeka E na favela tem liberação de dzeka E na favela tem liberação de dzeka Sabe que sou pro topo 6 Anderson é sem gracinha Vou empurrando nas piranha Que quiser dar xerequinha Que quiser dar xeriquinha Que quiser dar xerequinha Vou empurrando nas piranha Que quiser dar xerequinha Muito querido Antes do paraíso, né? Muito querido por elas, pô Muito querido